Ostenta, neidinha! Chegou até o look, isso que é vida! Acervo News.net Posso te falar qual é o esquema e vejo ostentação é solução e não problema Se o lema aqui é ostentar, tem dinheiro no bolso, chama as gatas pra brindar Posso te falar qual é o esquema e vejo ostentação é solução e não problema Se o lema aqui é ostentar, tem dinheiro no bolso, chama as gatas pra brindar Área VIP, camarote, suas toques são uma lote, traz o balde e o uísque gelou Essa gata para o baile inteiro, chama ela que elas vêm E já chama as amigas também, traz o balde e o uísque gelou Essa gata para o baile inteiro, área VIP, camarote, suas toques são uma lote, traz o balde e o uísque gelou Essa gata para o baile inteiro, chama ela que elas vêm E já chama as amigas também, traz o balde e o uísque gelou Chama o bonde pra brindar, chama o bonde pra brindar Chama o bonde, Deus eu quero é ostentar Chama o bonde pra brindar, chama o bonde pra brindar Chama o bonde, hoje eu quero é ostentar Já chamo o bonde pra brindar, chamo o bonde pra brindar Chamo o bonde, Deus, eu quero é a estética Suído, neguinha! Aumento o som, estúdio Ramos, estarado! Posso te falar qual é o esquema E vejo as tentações, é solução E aí, neguinha? Se o lema aqui é ostentar Com dinheiro no bolso Chama as gatas pra brindar Eu posso te falar qual é o esquema E vejo as tentações, é solução Não problema Se o lema aqui é ostentar Com dinheiro no bolso Chama as gatas pra brindar Aria rica e camarote Só stop, só uma lote Traz o pau e o esqui de elô Essa gata para o baile inteiro Chama ela que elas vêm E já chama as amigas também Traz o pau e o esqui de elô Essa gata para o baile inteiro Aria rica e camarote Só stop, só uma lote Traz o pau e o esqui de elô Chama ela que elas vêm E já chama as amigas também E já chama as amigas também Traz o pau e o esqui de elô Vem, neguinha, vem, vem, vem Chama o bonde pra brindar Chama o bonde pra brindar Chama o bonde E hoje eu quero é ostentos Chama o bonde pra brindar Chama o bonde pra... Chegou a deluque, hein? Vai, neguinha! Chama o bonde pra brindar Chama o bonde... Pô, 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 pô Vai! Chama o bonde pra brindar É pra brindar E hoje eu quero é ostenta Ostenta, neguinha! Isso que é vida! Vem, novinha! Vem andar no meu iate Vou te fazer a mulher mais feliz do mundo